Veja logo mais no SBT Brasil. Rafaela Silva vence o final do judô e conquista o primeiro ouro do Brasil. Polícia desarticula a quadrilha que vendia ingressos falsos para os Jogos do Rio. Boxeador da Namíbia é o segundo preso nos Jogos por estupro. Quadrilha que despachava malas com drogas pra fora do país é presa em São Paulo. Jovem que acusa deputado Marco Feliciano de tentar estuprá-la, diz que ele a ameaçou com uma faca. Eu espero você!